Não dá mais Você sempre diz pra mim Que me amava demais Agora vem e me diz Que tudo ficou pra trás Pra trás Serginho Rasta Serginho Rasta Não dá mais bonita Você nunca me amou Quem sabe até eu encontre Um verdadeiro amor Levarei pra sempre A solidão dentro de mim Essa dor que é maior Do que o seu amor por mim Eu vou fugir Não dá mais bonita Você nunca me amou Quem sabe até eu encontre Um verdadeiro amor Você sempre diz pra mim Que me amava demais Agora vem e me diz Que tudo ficou pra trás Pra trás Eu vou fugir Eu vou fugir Não dá mais Lolita Você nunca me amou Quem sabe até eu encontre Um verdadeiro amor Levarei pra sempre A solidão dentro de mim Essa dor que é maior Do que o seu amor por mim Eu vou fugir Eu vou fugir Não dá mais bonita Você nunca me amou Quem sabe até eu encontre Um verdadeiro amor Eu vou fugir Não dá mais bonita Você nunca me amou Quem sabe até eu encontre